Oi, tudo bem com você? Hoje no programa Assembleia Entrevista nós vamos debater a presença de animais nos condomínios. Vamos saber quais os direitos, deveres e as regras pro convívio em harmonia entre condôminos que possuem animais de estimação. Então pra falar sobre esse assunto nós recebemos aqui três convidados. Bernardo Marino, coordenador da Associação dos Animais em Condomínios e assessor do deputado estadual Stephanie Junior, Roberto Lang, médico veterinário, diretor do Hospital Veterinário Santa Mônica e o diretor da Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários e o tenente coronel Valdir Carvalho, diretor do Conselho de Síndicos do Estado do Paraná. Estão aqui com a gente e claro vamos começar essa nossa conversa até situando quem tá em casa sobre os direitos e deveres de quem tem um animalzinho de estimação e um condomínio que é uma área onde todos devem conviver em paz e harmonia. Legal. Muito obrigado Simone pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse tema que é tão importante né pra todos que tem animais e pra todos que vivem em condomínio né. Agradecer também ao doutor Roberto ao coronel Valdir por a gente estar tendo essa oportunidade de de estar engrandecendo aqui o tema né. É a coisa de dois anos atrás eu virei quer dizer me tornei fui eleito síndico do condomínio que é o resíduo tá. E como simpatizante ativista do bem-estar dos animais há muitos anos é me aprofundei no tema junto com o próprio coronel junto com outros colegas síndicos e a gente é observou que em Curitiba são aproximadamente dez mil condomínios entre condomínios horizontais e verticais e falando especificamente de cães uma média de dez cães por condomínio então nós estamos falando do universo de 100 mil cães tá que é uma massa importante e dentro disso a gente observou conversando em reuniões do próprio conselho com síndicos profissionais que o e com administradoras condominiais tá que juntas formam esse segmento da gestão condominial que é o animal de estimação principalmente o cachorro ele tem sido número um de conflitos condominiais conflitos entre condôminos conflitos entre síndicos e condôminos e por aí vai então é a gente observando essa essa temática delicada e passou a me chamar a atenção principalmente pelo fato de que alguns desses animais acabavam sendo abandonados em matos em estradas e por aí vai por conta de não conseguirem a conciliação desse problema que alguma coisa precisava ser feita tá então é eu tive a ideia agora no início de 2018 de criar a associação dos animais em condomínios tá que nós vamos nos basear num tripé que o primeiro tripé é o primeiro a primeira base seria a o direito dos animais que não ultrapasse o direito é das pessoas dos condôminos que não têm animais tá e depois o que e que esse direito das pessoas também não ultrapassem o direito dos animais então a gente tentar criar uma harmonia tá esse é um primeiro tópico muito importante a ser a ser a ser trabalhado a ser debatido principalmente por conta dos problemas em elevadores tá porque infelizmente muita gente não usa coleira aí o animalzinho vai querer fazer uma festa com o vizinho colega ou não colega e por aí gera atrito tem a questão também de infelizmente alguns condôminos levarem os seus animais principalmente os cães né é pra fazer suas necessidades em área em comum isso na maioria das vezes é proibido pela pelas pelos regulamentos internos e por aí vai é e também a questão do transitar com esse animal no no rol social tá então tudo isso é um tema a ser debatido então esse é a primeira o primeiro é base da associação segunda base nós temos a saúde animal tá que é super importante é a vacinação do animal é a questão do animal está em boa saúde tá em terceiro lugar em terceira base é o comportamento animal tá é a questão dos latidos intermitentes né o coronel como um síndico profissional super experiente na gestão do condomínio que ele reside que é muito grande tem muito essa temática também e você tem como é mitigar essa essa situação tá entrando com adestradores entrando com alguns produtos veterinários que o doutor roberto pode falar melhor tá então nós estamos nesse desafio esse é o nosso desafio aí da da dos animais em condomínios e da e da nossa associação é um desafio mesmo hein porque só que nessa primeira conversa você já elencou vários problemas que acontecem fora alguns né coronel valdir que que nem acabam é sendo descritos aqui nem tem é são realmente inusitados né é hoje nós temos é né um nos é nos condomínios é a maior amplitude que tem de discussões que existem né entre como o bernardo falou é síndicos com condôminos síndicos né que aqueles que possuem é os animais é mas a primeira questão que tem que levar em conta né é o o bernardo também já falou ali a questão né de uma lei máxima que regula tudo isso né então quando é vai se constituir um condomínio ali as preocupações que tem que tomar é com relação a regulamentar tudo isso né é fundamental ter o respeito né do do animal de quem possui de quem não possui o animal é e é e criar regras claras nos regimentos internos e nas convenções para a circulação desses animais no interior do condomínio né então é é existem espaços né que podem ser gerados no interior do condomínio destinado aos animais é existem regras é de conduzir ou não no elevador como o bernardo falou é é existem regras com animais de grande porte de pequeno porte né para conduzir ou não com focinheira mas isso aí tudo isso aí tem que estar explicitado e quando ocorre um problema ali né do animal é maus tratos alguma coisa primeira primeiro ponto que tem aquele condomínio que tem o problema é tentar conversar com a pessoa que possui o animal né e no segundo momento ali se não resolver o problema é conversar com o síndico aí o síndico vai ser o mediador esse conflito vai tentar resolver deu é e dar encaminhamento para aquele problema que ele é o que não pode muitas vezes é é pegar né o síndico já deixar uma situação leva uma situação ali já trata com multa já trata com outras regras que ferem legislação específica de trânsito de animal né exemplo por exemplo é exemplos né que nós temos é conduzir o animal no colo entendeu né proibir condução de animal no colo de pequeno porte no interior do elevador não pode entende né existe essa legislação federal que é soberana específica né então né são coisas que daí o síndico vai desligar né em contrário porque daí vão entrar com ações judiciais e vão ganhar então isso aí abre um leque para um monte de situações que outros podem arguir também então brigas elas só se complica né essas brigas elas elas só se alavanca advogado pra lá advogado pra cá e acaba que a aquele conceito do condomínio que deveria ser de união de paz viram uma coisa fora de controle muitas vezes né doutor roberto isso acaba é interferindo na família porque pense no animalzinho que é envenenado no animalzinho que está sofrendo maus tratos por parte do dono por parte do vizinho né o animalzinho foge acaba no quintal do vizinho e é acaba sendo maltratado né até por parte dessa dessa situação muitas vezes o animal ele é ele já está sofrendo maus tratos por todos do condomínio é por é pela é pela é pela falta de respeito que os outros têm com ele ele que tem que ficar aquado dentro dentro de um de um de um apartamento muitas vezes pequeno que não tem acesso que se foram se for um condomínio onde tem uma área externa um que foi que foram condomínio horizontal não pode sair tem que ficar só dedicado isso é maus tratos então existem aqueles maus tratos que eles são subjetivos eles não precisa espancar para dizer que está maltratando né isso que precisa ser muito bem ponderado quando se fala disso e essas reclamações elas existem né por conta do abandono desse não não né não se custa assim o abandono mas deixar de repente a pessoa tem dois três animais né nosso no seu apartamento e daí sai de manhã sete horas para trabalhar e só volta dezoito vinte horas então mas deixa tudo deixa alimentos mas aquele aquele animal ele vai ficar estressado vai tomar atitude excelente deu que vai incomodar um monte de outros condomínios né então são situações é que a gente tem que avaliar essas pessoas existem outros meios né o governador pode falar depois aquilo né o veterinário pode falar também é que essas pessoas podem é ter esses animais com seus empregados consta para que alguém vai sair andar com esse animal na rua entendeu né para que possa é conduzir ter pessoas né que são guias de animais que né que adestradores desses animais para evitar esses transtornos né que a a grande maioria só tem um animal para nem de estimação ali mas tem que sair para trabalhar e daí deixa o animal né 12 horas 14 horas dentro do apartamento lógico animal é confinado mesmo que ele tenha é né alimentação água ele vai né se estressar ele vai né ele vai causar um monte de transtorno para o condomínio inteiro né então são coisas assim que que as pessoas e e e tem eh diversos serviços que podem né contemporizar isso isso passa desculpa novamente mas a situação é isso aí né isso passa já da educação na hora de se adquirir um animal né então se a pessoa já já mora no condomínio e vai adquirir um animal ela tem que ter a informação qual é o meu melhor animal que eu posso ter aqui nesse é um gato é um cachorro é um passarinho que é uma cobra o que que é pode ter iguana não pode tem uma série de coisas então pra isso existe o veterinário que pode dar uma orientação baseado naquilo que existe na convenção condominial que pode dizer olha isso aqui é possível aqui porque muitas vezes na lei pode dizer que tem animal mas num determinado condomínio é por questões técnicas de logística lá não 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 é possível ter né isso que o coronel falou de deixar o um um determinado animal desde de manhã até de noite ou que seja cinco seis horas sozinho isso é um maltrato animal ele 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 é como a gente imagina a gente ficar fechado sem fazer nada tudo bem eu vou comer vou tomar água mas daqui a pouco eu não tenho televisão pra ver eu não tenho mais nada e eu vou ficar meio estressadão né e o cachorro vai ficar lembrando ainda que existem circunstâncias que muita gente também deixa o lugar o seu cachorro na varanda sai para trabalhar e deixa na varanda agora esses dias mesmo estou enfrentando uma uma situação do qual uma pessoa está pedindo a nossa a nossa ajuda tá é a título de denúncia policial esse tipo de coisa de um de um cachorrinho um um lhasa ou um chá um lhasa é aquele parecido chito um chito que que fica preso constantemente numa numa varanda chuva sol não tem a casinha dele não tem nada e a pessoa vamos dizer assim está pedindo que a gente faça uma queixa policial eu falei olha o início da coisa é você que está aí visualizando essa situação já gravou já fotografou que você tenha a sua o seu espírito de cidadania e realmente o seu amor ao animal e vá nesse condomínio tente falar com os primeiramente com o síndico tá que é o líder comunitário para que ele converse com o condomínio ele pode até deixar o animal lá na varanda mas que tem uma casinha para ele se abrigar da chuva abrigado frio que ele possa sair que ele não fique vamos dizer assim é preso ali constantemente aproveitando a fala aqui do coronel e do roberto é que esse é justamente um tema que a gente também quer entrar firme através da associação criar um interface entre a sociedade e aproximação com a com a classe condominial e com a classe veterinária para que possam falar uma linguagem simples e poder interagir com essa nova prestação de serviços que hoje em dia os veterinários têm oferecem tá então uma e uma série de produtos e serviços que vem agregar e aquela coisa a pessoa falar eu trabalho 12 horas por dia não tem como passear com o meu animal então legal então porque que você ou comprou ou porque adotou esse animal você pode contratar um pet sitter um dog walker ou um amigo ou um vizinho que possa dar uma voltinha um animal porque senão é natural que esse animal vai se estressar porque infelizmente tem pessoas que deixam o animal confinado dentro do do imóvel e depois não dá pra reclamar que o animal vai latir e por conta dessas consequências às vezes os animais acabam sofrendo maus tratos não maus tratos de ficarem confinados que também já seriam maus tratos mas maus tratos da pessoa fazer se 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 vamos dizer se estressar e fazer uma bobagem com o animal e até levar ao abandono você sabe que sobre isso bernardo é muito comum a gente encontrar nos nossos consultórios hoje alguém que adotou o que pior ainda comprou um cachorrinho e deu de presente né então assim uma coisa é muito importante cachorro não se dá de presente não se dá de presente pra ninguém ou a gente vai comprar o cachorro pra nossa família e vai e vai e vai ser nosso e não vai ser do meu filho porque normalmente acontece isso o filho não cuida sobra pro pai o pai trabalha é o cachorro fica lá o filho passou no vestibular vai viajar não sei o que e o cachorro fica adeusará daí fica aquela situação pra como que vai cuidar desse cachorro e como o nosso tema é é dentro do condomínio como é que fica esse cachorro dentro do condomínio ele fatalmente vai ser um cachorro que em algum momento o portão vai se abrir entre aspas e ele vai pra rua e será mais um daqueles problemas que a gente tem de abandono de animais o importante é disso né é nós já falamos aqui sobre questões todos os os condomínios devem ter regras claras deu do convívio desse animal no interior do condomínio né importante para quem tá adquirindo né um apartamento sai de uma casa com ambiente mais espaço pode deixar animal solto e vai confinar esse animal depois de um apartamento é ao é adquirir esse imóvel né é conhecer né é é de praxe já que os condomínios entreguem né no ato de que a pessoa está ocupando aquele imóvel já a sua né a cópia da convenção coisa parecida mas é tem outras situações que são decididas em assembleia e muitas vezes os condomínios e o síndico não atualizam o regimento interno ou a convenção entendeu então entrega ali é a hora que abre um impasse jurídico para as situações então o que é importante disso né é que ele além dele receber toda essa documentação né ele faça o primeiro contato né ao mudar para aquele ambiente ali já com o síndico porque daí o síndico vai explicitar para ele já através de e-mails que hoje é toda essa forma né é o que ele pode e o que ele não pode fazer com o animal não tem limites coronel mais uma intromissão de novo tomei o meio não é isso mesmo mas é uma situação que é interessante né a pessoa vai mudou de cidade foi transferido mudou de emprego mudou de bairro alguma coisa e vai alugar um imóvel é ele aluga e depois vai saber o que pode fazer né eu acho que é muito importante o passo anterior né exatamente eu vou ver a convenção e o regulamento antes de se mudar para o local eu achei um apartamento legal naquela rua naquele bairro ele cabe no meu orçamento opa eu vou lá falar com o síndico ver o que que eu posso fazer no apartamento eu posso escutar músicas 10 da hora da manhã poucas pessoas fazem isso na verdade eu acho que o passo é raro e fora a questão dos dois falando agora como síndico como ser humano e como um cidadão da comunidade é que as pessoas também deveriam se interar sobre a saúde financeira do condomínio que ele está indo morar ou que ele está adquirindo imóvel a evolução da taxa condominial além de toda essa situação de regulamentos internos porque infelizmente existem regulamentos leoninos tá eu vou citar aqui de um condomínio tá que eu vou citar da questão do animal que ele só permite animal até 15 quilos tá isso aqui é totalmente é inválido então qualquer pessoa vai para a justiça a constituição ela é ampla é o direito é o direito de cada um de viver dentro do que pode sem ferir o direito dos outros mas me permite bernardo né ela não pode restringir entendeu né o tamanho a raça do animal ela tem que colocar regras para esse animal naquele ambiente entendeu ela não pode restringir principalmente é no que as convenções e os regulamentos devem atuar são na questões das áreas em comum na questões de garagens e nas questões do do convívio entre entre esses animais e as pessoas e entre os animais que residem no mesmo teto condominal esse todo é o cerne da da questão e que a gente está buscando trabalhar aí entra muito a questão do comportamento animal né quando se trata muito disso que a gente fala de animais em condomínio as pessoas sempre muito é pensam muito na saúde né assim eu vou pegar uma eu vou pegar uma doença do cachorro geralmente quem não tem o animal quem tem crianças já fala não eu não quero saber de bicho por perto então é muito importante mas é assim é de suma importância tentar clarear um pouco as coisas as doenças que a gente pega são muito mais comuns a gente pegar delas de de da nossa espécie mesmo é uma transmissão inter espécies é de humano para humano raramente a gente vai ter doenças transmitidas de animais para humanos com muito poucas exceções por exemplo uma questão que se fala muito que aqui é que é muito comum a o gato transmite toxoplasmose né a mulher vai engravidar não pode ter o gato lenda furada se eu o teu médico falou isso pra você troca de médico tá errado tá então pra ter toxoplasmose existe uma série uma série de condições é praticamente é a pessoa tem que comer fezes de gato é não vou entrar em detalhes técnicos aqui mas resumindo eu tenho que pegar o cocô e ingerir na boca e e tem que ter ainda um certo dia com temperatura condições de pressão e certo né então é muito raro as dermatomicose já porque eu vou peguei uma micose do cachorro pode pegar pode mas em condições também muito especiais muito difíceis né ou assim uma talvez doença mais importante seja esporotricose que está em avanço no nosso brasil ela tem ela tem crescido em números e tal e que ela é de certa maneira mais contagiante né é mas também com os cuidados médicos com os cuidados veterinários não há por que se preocupar com isso então não existe esse alarme da doença ou existe muito mais como eu falei lá no começo é o comportamento da agressão do cachorro para com pessoas e do e do cachorro para outros cachorros ou outros gatos né e aí sim é claro que está vacinado está vacinado né então existe a parte comportamental que eu que o coronel aí ele citou muito bem existe maneiras através do adestramento do condicionamento né raramente a gente lança viu bernardo de alguns produtos de produtos químicos existem né existem medicamentos para ansiedade etc mas em casos muito específicos assim então não vamos deixar o cachorro sedado lá para ele não latir isso não existe tem operação na nas cordas vocais também para não não fazer barulho é mas isso já é uma é uma cirurgia já é proibida pelo conselho federal antigamente fazia muito porque se considera uma mutilação né então isso é proibido e não se pode mais fazer até pra gente pontuar que o assunto é complexo né complexo e amplo e amplo então pra quem tá em casa é saber o que pode e o que não pode vale a legislação federal e depois a regra aqui interna sim os regulamentos internos né eles rezam a vida a vida cotidiana do condomínio é mas como eu já disse aqui é existem regulamentos ultrapassados né e as denúncias podem ser feitas onde as denúncias podem ser feitas na delegacia de proteção é ao meio ambiente do estado do paraná que ela agrega é esse tipo de denúncia animal tá eu não tenho o telefone dela aqui mas na associação entrando na nossa página no facebook associação dos animais em condomínios estão todas essas informações reunidas lá essas e outras informações tá e e quanto a questão do dos maus tratos você perguntou também não então é teria que entrar em contato com a delegacia delegacia do meio ambiente de cada município de cada município mas são estaduais mas atendem nós temos uma aqui em curitiba tá que se eu não me engano eu não posso posso errar não vou falar o endereço que eu mas ele vai estar o superintendente da delegacia vai estar no nosso debate participando do nosso debate também mas o importante disso é quando houver esse conflito né do animal ali que o morador né que o converse com o síndio aquele que se sente perturbado com a situação entendeu porque daí é um só de repente não são todos entendeu né é aquele que não gosta de animal de repente e mais converse com o síndico entendeu pra buscar uma solução resolução de um conflito interno entendeu antes de né que essas situações em sendo com orientações que já tem nos com no próprio na própria convenção com exposições o síndico usa sempre vai lembrando 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 das regras são coisas que tem que deixar exposta em editais quase que né anual as regras que tem que ser cumpridas em relação a diversos setores não só os animais entendeu ali que as pessoas vão lembrando o que não pode fazer né o que pode e o que não pode fazer tá em regra de convenção em último caso né aí né recorrer né ao meio ambiente recorrer a uma ONG pra poder recolher o animal né mas deixar quando chegar nessas situações é importante para que não haja também ações judiciais de recolhimento desse animal de forma indevida para que tudo isso fique circunstanciada tanto por parte do condomínio que fez a reclamação todo condomínio tem uma ficha de ocorrência registra a ocorrência né se possível tira foto filma fotografa faz algumas situações porque vai embasar depois a decisão que o síndico vai tomar em relação né aquela perturbação do cego que está acontecendo no ambiente do condomínio com reclamação de todos os condomínios ou da maioria dos condomínios se não não é embasamento vai virar uma questão jurídica vai gerar um conflito pior e não vai resolver o problema entende então esse é o cuidado que tem que tomar né a questão dos registros disso né e o primeiro passo é o síndico se envolver na situação e buscar a resolução do conflito né de forma harmoniosa inteiramente eu tenho impressão que esses conflitos quando envolvem animais normalmente eles começam da inimizade entre os entre as partes e o animal ele é o gatilho ou então ele é usado como o a bola da vez a bola da vez então é o seguinte eu não gosto de você eu vou culpar o teu gato porque fica miando a noite toda então o coitado do gato é que paga o pato ele nem meia também então eu acho que essa situação eu não convivo em condomínio mas a gente ouve muito essas histórias nos nossos consultórios né então é fácil falar mas é talvez um pouco mais difícil de executar que o diálogo seja a base da negociação antes de de ir de ir para o síndico até né antes até do pôr o teu gato está latindo ali dá uma seguradinha e tal dá uma olhada teu gato está miando está miando para fazer cocô no meu tapete nunca fez cocô no tapete de ninguém faz lá e faz lá naquele vizinho que não gosta que não gosta de você ainda dá para contar uma situação real aqui que retrata então vamos lá existiu uma situação que deve também existir várias vezes né de que um condomínio não gosta do outro e o outro tem cachorro então ele vai lá na porta e fica forçando o animal a latir e ele grava esse latido e leva para o síndico olha esse cachorro aqui não para de latir e na verdade é uma situação montada uma situação provocada e isso já virou cases até dentro da da gestão condominal perfeitamente então precisa também tomar cuidado com esse tipo de situação tá é acontece de tudo nós estamos falando de relação entre pessoas é por isso que nós também agregamos ao nosso tema aqui um neurocientista de Harvard tá que está fazendo um estudo entre o homem e o animal para justamente essa interpere essa questão psicológica e da neurociência que que é todo esse esse universo que a gente convive muito bem e para finalizar então gostaria que vocês deixassem os contatos de vocês está sendo criada a associação dos animais em condomínios como você falou quem quiser mais informações onde pode conseguir nos procurem no facebook na nossa página tá que é o lugar mais indicado eu não passo aqui o meu e-mail porque são são dezenas de ou até centenas de situações condominiais que que eu estou envolvido né e a gente foca mais é atendendo é na nossa página no facebook tá lá a gente também tem ajuda de veterinários que nos acessoram a gente tem ajuda de profissionais do direito que também nos acessoram tá e a gente está o nosso desafio é a partir de agora começar a realizar debates e palestras em em lugares de de relevância para que a gente possa fazer desse tema o tema que que merece respostas e que merece mitigação de conflitos doutor Roberto quem quiser mais informações de castração para deixar o bichinho mais tranquilo calmo exato existe existem várias situações que a gente pode melhorar o convívio e você citou muito bem uma delas é a castração e uma e uma e uma outra coisa que a gente até não tinha comentado ainda nesse nesse bate-papo é o animal que incomoda porque ele simplesmente sente dor né então muitas vezes o cachorro tem uma dor que seja uma dor articular uma dor de dente uma dor de ouvido e ele acaba sendo mais chato entre aspas por conta disso então nas questões veterinárias nas questões de saúde eu me coloco à disposição hospital veterinário santa mônica aqui em curitiba tem o meu contato pode mandar um e-mail terei o maior o máximo prazer em responder hvsm arroba hvsm ponto com ponto br mesmo assim tem o site tem o facebook hospital veterinário santa mônica terei o maior prazer em responder a todos obrigada coronel valdira acabei não perguntando nos grandes condomínios já é oferecido um serviço para que os cães possam sair para passear alguma outra outra coisa do gênero já foi citado aqui o Bernardo falou o doutor Roberto também falou através do próprio condomínio já existem alguns condomínios já tem esse serviço já prestam esse serviço como academias que já tem personal trainer entendeu que atendem o condomínio então para esses síndicos que tem esse serviço já à disposição é importante levar o conhecimento dos condomínios que tem esse serviço à disposição antes de ter que gerenciar um conflito isso é passivo outra situação também é deixar uma orientação para que os síndicos eles possam atualizar as suas convenções sei que é difícil porque comanda dois terços do quórum dos é dos residentes mas tem que fazer sobre pena depois de tomar alguma medida entendeu e o condomínio acabar respondendo judicialmente por outras ações que tiver fazer atualização e também quando acontecer esse problema o síndico se interar não deixar que os condomínios entre si tentam se resolver como já foi citado aqui sempre o nome o animal ele é o estupim já de uma desavença que existe entre condomínios então é não deixar então essa tudo que nós passamos aqui tem lógico tem outros conflitos as regras deixar claras explicitadas as regras claras da forma do convívio do animal naquele ambiente para que as pessoas possam ir não cumprindo orientar sempre que perceber que alguém verificar ir ali e orientar aquela pessoa exemplo o Bernardo falou uma situação aqui ali tem lá andar com o animal na guia desce com o animal na guia para poder andar dentro do condomínio na área comum do condomínio aí de repente anda com o animal solta o animal vai lá e vai urinar na roda do carro do cidadão que está saindo pronto já gerou atrito já gerou um conflito um pitbull sai passeada e claro que o outro que tem uma criança pequena já vai ficar apreensiva sai ali sem o aparelho de proteção ali então esse respeito tem que ser mútuo tem que ser mútuo as pessoas tem que se cooperarem sobre pena de ter que resolver conflitos o nosso contato dessas informações através do conselho de síndico do estado do paraná a nossa página também é no facebook tem essas orientações através do consim.com.br e também no facebook ali tem todas as orientações que a gente pode estar repassando e tratando referente a esse tema que é uma celeia muito grande olha muito obrigada pela participação de todos adorei a nossa conversa bastante informativa e fica aí diálogo paz e respeito a nossa mensagem esse é o nosso slogan da nossa associação fica aí então para todos esse slogan da associação dos animais em condomínios diálogo paz e respeito obrigada pela companhia até a próxima